Caralho, velho, essa moto é muito grande Cara, eu tenho de caminhão É uma coisa de carro Fala, meu velho Ah, chegamos Chegamos nos Chegamos nos Estados Unidos da América, rapaz Caralho, hein Aí, ó E aí, mano? Beleza, velho? E aí? Bem-vindo Que oportunância, sossego, hein Esposa Elaine Prazer, William E aí, mestre? Caraca, deixa na capinha Ah, e as minhas motos é tudo cuidadinha, bro É as que eu gosto de usar pra viajar, bro E a street? Também tem, né? Aí é o motoga Caraca, vamos dar uma olhadinha Caralho, mano, espaçonave isso aí, homem Rapaz, é mais ou menos, bro Você vai andar nesse street, você vai... Pesadona, não? Rapaz, ela é pesada, mas quando você montar nela Ela parece uma bicicleta Aham E se você para do sinal, você deve ter uns três minutos de ter poupé no chão, né? Aí, galera Nossa É seis cilindros? É, seis cilindros em linha, cara Seis caneca da Honda Caralho, velho Isso moto é muito grande É motor em box, né? É motor igual o motor de carro Caralho, velho Tira aí esse Peraí, peraí, peraí Vamos lá Foi Rapaz, eu carrego esse trailer aqui atrás dela Você puxa o trailer também? Puxa, olha aí Mas aí quando vai levar muita coisa, né? Esse gico não puxa esse trailerzinho mesmo Caralho, velho Rapaz, esse trailer é tudo cheio de coisa Que que é isso aqui? Tem ar também? Hã? Tem ar? O que que sai nesses negocinhos? Não, isso aqui é só para a ventilação mesmo Você abre a ventilação Aí entra lá e passa pra cá Isso aqui É para você controlar o vento Porque não tem muito vento aqui esse trem Que não tem muito vento Aham Aí ali você controla o vento Põe o vento mais em cima É, não passa vento nenhum, hein, cara? É Isso aqui também Se você achar muito pouco Você levanta isso aqui Aí ele entra lá Não, isso aqui sobe Ah, sobe a bolha, cara Esse tem que tomar cuidado Esse aqui é o Samperso, bro Ah, o Samperso Para passar no hospedagem Isso aí é só coisa de camping que tem aí dentro, brother Tá aí Onde é que é o tanque da moto? O tanque da moto é aqui, bro Quantos litros, cara? Galão Seis litros e... Seis galão Seis galão Seis galão e meia O tanque fica aqui debaixo E um tanque roda mais ou menos quantas milhas? Ele vai... Duzentas milhas O que eu faço é o seguinte Para viajar, bro O que eu faço para viajar é o seguinte Eu ponho... Eu ando... A partir de cento e cinquenta milhas Uhum Aí eu já começo a preocupar Para parar para ver se você Para parar Mas ela dá... Cento e oitenta milhas Quando a luzinha acende da reserva aqui Uhum Eu ando mais trinta e cinco Até quarenta milhas Trinta milhas Eu ponho trinta milhas Depois que a luzinha acende aqui Para ficar mais seguro Caralho Essa antena ela é aqui Uhum Essa antena é para rádios As coisas, né? É Isso aí pode deixar direto para cima, né? Você põe só para guardar, né? Isso aqui, brother Isso aqui é uma chave que eu fiz Eu fiz essa chave Você pode abrir aqui Ah, dá para botar as coisas Se for algum documento aqui Que precisa ser mais seguro Claro Ela tem chave O lado de cá Já não tem chave Aqui vai o... Direto Vai o... Os... Os cabos Uhum Negóis de pneu E o negócio para celular Carrega onde? Aqui Aí dentro Isso Esse aqui é o... Aí puxa o cabinho para fora E conecta aqui, né? Carrega o cabinho Por que que ele não quer sair? Aí, né? Uhum Tem... Só um trecho Qual o telefone que você tem aí? É um iPhone Ah... Esse aqui é o C É do iPhone Aqui... Tem um cabo do iPhone aqui Esse aqui é... Ele vira 3 Aqui se você quiser usar Ah, meu Deus É Vai aqui, ó Porra Que motão, velho Que ano que é essa sua? Essa é velha, cara 2005 É, eu tô vendo? Porra Embarcadona Tem uma parte agora Que o cara... Tem essa parte de trás aqui Mas se for dar sem garupa O pneumático leva lá pra trás O motorista Ah, meu Deus Aqui abre... Ô, William Aqui abre na chave também? Ou é na mão? Tem que... É tipo um porta-malas Vocês querem uma água? Querem alguma coisa, bro? Eu tô... Tomando café agora ali no carro Ah, pode crer Aqui, brother, tem... Aqui eu vou te falar o que que eu tenho aqui Aqui eu tenho um compressor Cadê o compressor? Tem tudo, velho Meu compressor, cara Eu acho que o compressor não tem aqui Tem tudo, bicho Cara Isso aqui é um kit pra pneu Que eu não gosto de usar Isso aqui não vale porra nenhuma Mas é... Uma hora você tá com uma confusão Você não sabe Tem corda Aham Tem uma corda se precisar Se ela quebrar Se precisar de amarrar Isso aqui é pra amarrar nas laterais Tem uma redinha Tem uma redinha Porra Do... Ah, os documentos dela tá aqui, brother Tá Eu nem sei como é que funciona o documento aqui nos Estados Unidos O que que mostra, pô? Pra você parar, mostra o que pro cara? Mostra isso aqui pra eles Só jogar na mão deles aí Aqui tem dois documentos Tem um do trailer Que o trailer precisa ter documento Esse aqui é o seguro da moto Tá Eu já liguei lá no seguro pra ver Tá Pra ver Algum problema Ele tem, vamos supor, se ela quebrar Você precisa ligar no seguro Ele manda um carro lá pra... Tem até cinquenta milha Tá Tem até cem milhas Te leva você num... Tá bom Um... 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 Um porco Uhum E o documento da moto é esse aí também Esse documento da moto é esse aqui, ó, cara Esse aqui... Ronda 2005 Esse aqui... Esse aqui é o do trailer Tá Eu vou pôr o... Separado aqui Uhum Eu vou deixar o do trailer dentro É, eu acho melhor Porque ele não some também, né? Esse aqui é o do make short Esse aqui é o da Ronda Ronda 2005 Tem seguro Tem tudo Tem seguro Desse lado aí Aqui é o seguinte, mano Esse grande Esse grande abre aqui Tá O pequeno do lado de cá Abre aquele lado ali Ah, tem aqui também, pô É, esse lado aí Geralmente ele dá um problema A minha só cê dá um Ah Nem precisa abrir Isso aí É, agora Calou Mas é os dois lados? É nenhum que abre hoje É os dois lados que abre? Eu trouxe uma linha imensa Paz da prenda aqui Essas coisas assim Da mochila só Que vai caber o saco bag certinho, hein? Aqui é uma Umas ferramentas Uma corda Aham Aqui do lado de cá Deixa eu regulei essa ponte Essa celulinha Um reboquezinho Que massa, velho Caramba, velho Aí Aqui tem um Eu tenho um tanque Ah, tá aqui o compressor Ah, o compressor tá aí Tem uma capa Essa capa pode ficar tranquila Que ela te serve Que ela Ela é gigante Eu trouxe também pra garantia Mas deixa aí que Aqui chave Aham Tem um jogo de chave completo aí Aham Eu acho que você não vai precisar Tomara Tem estado que você vai passar Que é obrigatório você andar com faixa aqui? Não sei Com o que? Com faixa refletiva Com faixa refletiva? Não Isso aí acho que não tem não Mas eu tenho faixa refletiva aqui, velho Não, mas acho que não Ela tá Mas ela deve estar por aqui Eu não sei se esses estados Mas a moto já tem um monte de refletiva ali embaixo Não Não Eu já viajei aqui todo dia Porque eu já fui pra Califórnia Aí Aí ó É Epa Pai Aí ó Aí pesado ó Falou meu velho Obrigado viu De nada Fica com Deus aí cara Valeu Vai lá Qual precisão nós dava aí Qualquer um ativo Me livre agora Aí ó Isso é que é legal cara ó Parceria total aí ó Com o William Agradecer demais aí pra ele Dando essa moral pra nós aí Pra andar nesse bezerrão aqui ó Agora temos que acostumar né Temos que acostumar com a motoca papai Porque Vai ser um negócio muito diferente americano Falar com você viu Hoje não vou nem ligar o GPS Que eu vou atrás do Do Simon ali Vamos voltar lá pra Miami Beach Acho que vamos tomar uma chuva daqui a pouco Que é o tradicional né Vamos ver que bicho que vai dar isso aí Vamos junto papai Vamos junto de rondinha Com o do Wings Bora Vou falar um negócio com vocês A bolha velho é tão boa Não precisa nem de fechar a vizeta do capacete não Eu acho que estão escutando normal aí né Passando aqui Dando uma voltinha Em Boca Raton Na Na Flórida papai Falar na Califa Mas Califa tá do outro lado Porque é Califórnia né Tamo aqui na costa Leste Oceano Atlântico papai Depois vamos passar na praia um pouquinho Se der tempo né A ideia aqui não é praia É curtir a viagem De Godwin Mas parece um carro isso aqui mano Não é possível papai Vamos tomar que dê tudo certo né Vamos com boa fé aí que vai dar boa A polícia ali ó Aqui de boa Speed limit 30 km por hora E vamos pra frente Que vai dar excelente papai Bora 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 Ó Ó Tô de quinta já São 5 marchas 5 marchas velho Ele tinha falado né Que era 5 Mas como é que ajusta esse Retrovisor ali Vou ter que parar na casa lá E dar uma estudada Pra andar nessa nave aqui Você não vai cortar o carro não né doidão Não vai cortar o carro não né Vamos pra frente O motorzão da Honda Ei caramba hein De Honda na terra da Harley Bora É Ali anda tá 5 Vamos no overdrive Ô papai Tamo aí ó Colado na estrada meu filho Pegando a highway Rumo a Miami Beach Embarcado nessa Honda Goldwing Ano 2005 Essa das Raion hein Essa tá virando clássica já E mesmo assim a moto já tem Muita coisa nela cara Tem de tudo Até esse para-brisa gigantosco aí Que é Louco demais Muito bem Agradecer meu amigo William aí Pela oportunidade de rodar aqui nos Estados Unidos Nessa motoca E você Vai Nesta Nesse trecho americano Da viagem né Da moto de excursão sozinho nos Estados Unidos Que é o trecho onde nós estamos Derrunda Na terra Da Harley Meu filho Pegamos a Goldwing A partir de amanhã Dia 19 Não Dia 20 A gente começa a subir sentido Ohio Vamos fazer o Tale of the Dragon Vamos É Fazer essa travessia aí de sul a norte dos Estados Unidos Que eu acho que Vai ser difícil Não por conta das rodovias Que elas são excelentes Mas por conta do calor cara Porque Vou falar um negócio com vocês Tá calor pra caramba Não peguei o time dessa moto Estou reduzindo demais Ela é 5 marchas Não precisa reduzir tanto assim Também tava andando de Scrum né Que tinha que Comodar a motoca Pra andar Pra conseguir fazer Velocidade Ó As curvinhas americanas Ó Curva viu A bichinha curva Modo jaspo curva hein pai Ó Que coisa linda hein Ó Que ladinho no guri E vamos pra cima Porque amanhã começa o negócio todo Bora É pesado É pesado Dica número 1 Vai rodar de moto Estados Unidos Be prepared For the weather Hot weather Esteja preparado pro clima quente Porque é o seguinte Quando tem um engarrafamento desse aqui Se tivesse no Brasil Se tivesse no Brasil Deixa eu baixar esse rádio hein Que tá falando alto pra caramba Se tivesse no Brasil Ó Metiu corredorzinho Aqui papai Não pode meu filho Não pode Não pode Ai caralho Toda hora Toda hora tô queimando o pé Toda hora tô queimando o pé nesse motor aqui velho Não dá pra andar de bermuda não Pra andar de calça Motor quentaço Motor boxe aqui da Goldwing Seis cilindros E tá quente pra caralho velho O motor tá quentão Mas ela dá um jeito de regular a temperatura dela Não sei como Acho que tem um radiadorzão na frente ali Porque Não pode andar no corredor velho Imagina Tô cozinhando aqui Tá uns quarenta e poucos graus Tá osso Tá vamo Garrafamento Tem nem um pouquinho Só uns Duzentos quilômetros Mais nada Bom Vamos lá Fica a dica aí Vai andar no No verão Fica alinhado com a temperatura Porque Não é brincadeira não Temperatura de deserto Total Pensa um dia quente no Brasil Muito quente Multiplica por dois É isso aí Não senti calor assim Nem na Atacama cara Em março Que tava bem quente né Só que oscilava Temperatura alta com baixa né Então dava uma Acabava dando uma refrescada Mas vamo lá Vamos atravessar a ponte aqui E já já estaremos Estamos em Miami Beach O metro quadrado mais caro do mundo aí Tá lá naquele ponto lá que para os navios Eles vão pra passar aqui que eu vou ter que acompanhar o Simão ali meu filho O Mané Porque eu não sei o caminho Tô sem GPS Aí ó Porto Miami Tem um porto de Miami lá Onde é que saem os navios De cruzeiro Epa Pegar a pista de carro Tá bom Tô indo daí Ah Agora sem trânsito é melhor Eu vou falar um negócio Eu vou falar um negócio Cozinhei minhas canelas ali Burro velho Veio de bermuda Buscamota Tintei de calça Que pelo menos Protegi as pernas Esquemaduras Do motor Boxer Vem cá atrás Tipo aquele da BMW lá Só que esses são seis Caneco Lá são só dois Bora Miami Calorão O Porto de Miami Conhecido como Port Miami É formalmente conhecido como Porto Dante Facel de Miami É um importante porto marítimo localizado na Bahia de Biscayne Na Foz do Rio Miami Em Miami, Flórida É o maior porto de passageiros do mundo E um dos maiores portos de carga dos Estados Unidos O porto está localizado nas ilhas Dodge, Lumos e Sands Que são a combinação de três ilhas históricas Dodge, Lumos e Sands Que desde então foram combinadas em uma só ilha Está conectado ao centro de Miami pelo Porto Boulevard Uma ponte sobre a intracostal Waterway E a cidade vizinha Watson Island Através do túnel Porto Miami Recebeu este nome em homenagem ao congressista da Flórida Dante Facel Que serviu por 19 mandatos A partir de 2018 O Porto Miami Responde por aproximadamente 334 mil e 500 empregos Diretos e indiretos E tem um impacto econômico anual E tem um impacto econômico anual De 43 bilhões de dólares Para o estado da Flórida Troca Apera Plária Troca Sai T剛剛 T Troca Amém.